Olá, começa mais um Café com o Presidente e o tema de hoje é o Plano Diretor, que eu converso com o Rafa Zimbaldi. Rafa, obrigado por me receber aqui. Rafa, o Plano Diretor foi adiado, é isso? Olá, Vancine. Olá a todos que nos assistem. É um prazer recebê-los. O Plano Diretor, ele teve um adiamento por um mês, essa decisão foi tomada em conjunto, a própria Prefeitura Municipal, o prefeito junto com o Ministério Público e também ouvindo a Câmara Municipal, para que termine aí, apare algumas arestras que existiram aí durante toda a discussão do Plano Diretor. A previsão era que agora, no final de agosto, estivesse protocolado aqui na Câmara o Plano Diretor. Então agora, no final de setembro, nós teremos o Plano Diretor mais moldado para a cidade de Campinas, prevendo aí toda a parte viária da cidade de Campinas, a área de macrozona de desenvolvimento ordenado, a região do aeroporto de Viracopos, que é uma área que precisa ser expandida exatamente para a ida de mais empresas, para a geração de emprego e aumento da economia aqui na cidade de Campinas. Então isso será muito importante. O que é o Plano Diretor especificamente? O Plano Diretor, eu digo sempre, Ivancine, que deve ser uma honra ao prefeito que consegue, na sua gestão, trabalhar, fazer o Plano Diretor na cidade. E o Plano Diretor, ele define para os próximos dez anos o crescimento da cidade de Campinas. Então, para onde a cidade vai crescer, onde nós teremos regiões empresariais, industriais, onde nós teremos desenvolvimento de habitação aqui na cidade de Campinas. E também a parte viária, onde nós teremos avenidas, alças de acesso, como será desenvolvido os bairros. Hoje nós temos uma nova modalidade de Plano Diretor, que é a criação de centralidades para a cidade, que isso será muito importante, isso tem se discutido muito. Porque muitas vezes as pessoas, elas moram num lugar e trabalham num outro lugar muito distante. Então, você tem que morar, ter o seu lazer, o seu trabalho ali num raio de dez quilômetros no máximo, para que você consiga ter um acesso muito mais rápido, ter acesso ao transporte muito mais rápido. Então, isso será muito importante. E essa revisão, ela é a cada década. O que determina esse período de tempo para ser revisto? É, nós temos o Estatuto das Cidades, que define os dez anos. Então, o último Plano Diretor que nós votamos aqui na cidade foi em 2006. É um Plano Diretor, naquela época, muito ultrapassado já. Eu, à época, apontei os problemas do Plano Diretor, porque o ex-prefeito, ele colocou o Plano Diretor, depois ele dividiu a cidade em nove partes e aí fazer o plano local de cada região. E essas macrozonas nós acabamos não votando. Por quê? Porque estava final de mandato, nós tivemos todos aqueles problemas com o ex-prefeito. Então, acabou tendo uma dificuldade e a cidade ficou travada aí nesses dez anos. Então, eu acho que o momento, Vancine, esse Plano Diretor que venceu em 2016 e deveria ter sido protocolado em 2016, mas devido a um acordo e ampliando a discussão junto à população, nós vamos discutir ainda esse ano o Plano Diretor para os próximos dez anos. Mas o que nós temos discutido aí é fazer um Plano Diretor enxuto, mas bem discutido junto com a população, dando e definindo as diretrizes da cidade de Campinas. Eu ia perguntar justamente isso. Como que a população participa? São encontros que acontecem? Exatamente. Nós temos vários encontros que a própria prefeitura tem feito. O secretário de Planejamento e Urbanismo tem desenvolvido várias audiências públicas. várias delas na própria prefeitura, junto com a população, final de semana, parte da noite, para que a população tenha realmente acesso a essa participação. E também nós temos feito, a própria prefeitura tem feito nos locais, definindo regiões e fazendo e fazendo e ouvindo a população nessas determinadas regiões. Porque cada região tem um tipo de demanda. Uma determinada região, você tem problemas de comércios, outra é problema de trânsito, outra é problema de habitação. Então é importante que essas discussões sejam feitas localizadas nessas regiões, exatamente para que a Secretaria de Planejamento saiba a necessidade de cada região, exatamente para definir o crescimento dessas regiões. E os vereadores, eles somente votam ou eles participam dessas decisões? Vancine, a Câmara de Vereadores tem participado ativamente, num acordo que nós fizemos com a prefeitura e o próprio Ministério Público, exatamente antes de chegar esse projeto aqui na Câmara Municipal. A gente tem discutido e participado bastante, para fazer um número menor de emendas possíveis, exatamente para que nós tenhamos um plano diretor conciso, um plano diretor resumido e discutido com a população. Mas esse projeto, chegando aqui na Câmara, nós também faremos toda a discussão, não só entre os vereadores, mas nós também teremos audiência pública, para que a população possa participar, trazer as suas demandas. E logicamente, tendo viabilidade aquelas demandas, aí sim o vereador pode propor emendas. O senhor falou que ele determina o plano diretor também em coisas como alças de acesso. Tem a questão das alças de acesso da Bandeirantes para o Campo Grande e por o Verde. Queria que o senhor falasse um pouco desse projeto. O distrito do Ouro Verde e o distrito do Campo Grande, Vancine, a gente tem discutido bastante. Desde a criação do distrito, quando nós iniciamos essa discussão da alça de acesso, a própria população tem mostrado a necessidade disso. As duas regiões juntas, são 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade de Campinas residem nessas duas regiões e a necessidade da alça de acesso. Logicamente que nós precisamos também de uma intervenção do governo de Estado. O prefeito tem falado também com o governador, eu estive lá no Palácio também falando com o governador, levando esse tipo de demanda. E o plano diretor, ele precisa definir as novas vias de acesso na cidade. E Ouro Verde e Campo Grande contemplam aí no plano diretor a alça de acesso tanto para a rodovia dos Bandeirantes na Rui Rodrigues, quanto na John Boy do Lope, também para a rodovia dos Bandeirantes. E o governador tem se mostrado simpático a essa ideia e nós estamos aí discutindo e acompanhando a cada dia essa situação. E Rafa, tem também a questão da área urbana e área rural. O senhor quer falar sobre isso? Como é que funciona? A macrozone de desenvolvimento ordenado trata das áreas que estão em área rural. Hoje, a cidade de Campinas, Vancenio, eu tive contato, tive o prazer de participar de uma reunião junto com o pessoal do IBGE, que demonstrou que no último censo que nós tivemos, que foi em 2007, nós temos apenas 500 propriedades rurais que exploram a parte rural aqui na cidade de Campinas. Ou seja, a ideia da cidade de Campinas ser uma cidade com exploração rural já não existe mais. Então, hoje nós precisamos aí definir um crescimento para a cidade. E o plano diretor trata com um nome até muito bem apropriado, que é desenvolvimento ordenado. Ou seja, pegar essas áreas que estão em áreas rurais hoje e desenvolver novas centralidades. Logicamente que isso vai passar através de um crivo da própria Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente, ou seja, as diversas secretarias, para que desenvolva novos empreendimentos nessas áreas rurais. Mas de forma muito ordenada, como o próprio nome diz. Então, já existe essa previsão no próprio plano diretor. E aí isso vai linkar a uma lei de uso e ocupação de solo, que nós votaremos ainda também no máximo no primeiro semestre do próximo ano, que está previsto ainda para ser protocolado esse ano. Aqui já conversamos com o prefeito. Mas exatamente isso, havendo a possibilidade de fazer essa expansão urbana para essas regiões, que seja de forma ordenada. E quem vai ordenar isso é uma nova lei de uso e ocupação de solo, que está sendo revista, uma lei bastante ultrapassada, que é de 1981, perdão, 1988. E aí essa nova lei está sendo reavaliada, diminuindo o número de zoneamentos da cidade. Hoje nós temos 18 zoneamentos na cidade, mais de 50 interpretações diferentes dos zoneamentos, ou seja, várias emendas nós tivemos ao longo dos anos. Então é importante essa discussão vir à tona também, para que a população entenda a necessidade e outra tenha condições principalmente de moradia. Muitas das pessoas da população aqui na nossa região, por falta de oportunidade aqui na cidade de Campinas, reside numa cidade vizinha, Pauline, Indaiatuba, Jaguariúna, Valinhos, Vinhedo, e acaba trabalhando aqui na cidade de Campinas. Ou seja, aí o que acontece? Aí as estradas acabam virando avenidas. Nós temos essa situação, por exemplo, na Anhanguera, que liga Sumaré, Americana, até a cidade de Campinas, que hoje deixou de ser uma estrada, passou a ser uma avenida. Então é importante nós darmos oportunidade a essa população de morar, trabalhar aqui na região de Campinas. O plano diretor acaba tendo impacto financeiro, então, até na questão do orçamento do município e tudo mais. Com certeza, o plano diretor, você cria atrativos, não só para a habitação, que isso acaba gerando economia aqui na cidade de Campinas, mas também a vinda de novas empresas, novas indústrias para a cidade. E aí nós temos discutido muito isso. Eu, por exemplo, uma das sugestões que eu dei ao secretário de planejamento, é uma zona industrial e empresarial no distrito do Campo Grande. O distrito do Ouro Verde já tem o seu distrito industrial, a região do aeroporto que vai estar em pleno desenvolvimento, a ida de novas empresas, mas também o distrito do Campo Grande, a importância de nós termos lá uma área industrial, uma área empresarial, exatamente para que gere emprego nessas regiões, que são as duas regiões mais populosas da cidade de Campinas. Rafa, a gente está terminando, tem algum recado para quem está assistindo a gente sobre isso, alguma coisa que a gente não falou sobre o plano diretor? Vacine, pedir para que a população acompanhe, participe, o plano diretor é do interesse de toda a população, isso impacta na vida de toda a população, não só da cidade de Campinas, mas Campinas é a cidade-sede de uma região metropolitana com mais de 2 milhões de habitantes, a própria região metropolitana também participar, a população que mora no entorno, nas cidades vizinhas, é importante acompanhar, participar, trazendo sugestões. E no mais, esse projeto protocolando, a população também terá total acesso aqui na Câmara Municipal e também poderá participar da audiência pública, acompanhando também todo o trabalho que a própria TV Câmara fará, e divulgando e levando as informações à população. É um projeto em benefício da população, né? Com certeza, o plano diretor, como eu disse no início, eu acho que é um privilégio do prefeito, um privilégio da Câmara Municipal, poder trabalhar e tratar esse assunto junto com a população que define o crescimento da cidade de Campinas. Tá, Jóia, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço, tudo de bom. Esse foi mais um Café com o Presidente, a gente volta em um próximo programa. Música Música Música